Olha só, eu vou fazer uma pergunta para vocês e para a Marja também, será que alguém de vocês gosta de tainha? Pois não é difícil encontrar alguém que goste, né? Olha só, mas você já imaginou criar essa espécie em cativeiro? Então, essa experiência, essa oportunidade que a gente estava agora comentando aqui no estúdio, que está sendo testada pela Universidade Federal de Santa Catarina, e por uma outra entidade muito importante nesse processo que é a EPAGRE. Isso está acontecendo aqui na capital e já é considerada um sucesso. E hoje a gente vai conferir como é que funciona todo esse processo e o que você... A gente, né? De modo geral. Por isso que eu falei da oportunidade, o que a gente ganha com isso. Veja só. De uma coisa eu tenho certeza, você conhece bem esse peixe. A tão apreciada tainha já faz parte do cardápio e da cultura dos catarinenses. Mas nos últimos anos, a pesca catarinense vem registrando baixos números de tainha. Se o mar não está para peixe, esses tanques estão. É que a UFSC e a EPAGRE estão pesquisando a criação da espécie em cativeiro. Nós estamos pesquisando a forma de trabalhar com reprodutores de tainha em cativeiro. E como estimular a reprodução, como criar as larvas de tainha, como obter o juvenis, né? Qual a melhor forma de obter o juvenis que possam ir para essas estruturas de criação de camarão, né? Onde elas vão continuar algum tempo ainda até atingirem o tamanho comercial. A UFSC até já reproduzia outras espécies em cativeiro, como o robalo e a sardinha. Mas um peixe de água salgada é a primeira vez. Primeiro, o casal é colocado nesse tanque, no laboratório, para que haja reprodução. Depois, as larvas são colocadas nesse outro ambiente. Foram mais de um milhão de filhotes de apenas uma tainha. A expectativa é que 20% sobrevivam. Depois de crescidinhas, elas vão para esses criadouros. São gaiolas dentro d'água. Essas já estão com cerca de um ano. A gente pode dizer que deu certo. Tudo que a gente tentou fazer até agora deu certo. Agora, dizer que a gente já tem toda uma técnica desenvolvida, não. A gente está com um início bastante promissor. A gente, inclusive, precisa de um pouco mais de tempo e um pouco mais de recursos também. Nós estamos solicitando, tanto num projeto comum, feito pela UFSC e pela EPAGRE, nós estamos solicitando ao Ministério da Pesca e da Agricultura recursos para a gente poder, nos próximos três anos, conseguir responder uma série de outras questões, tanto da parte de reprodução quanto da parte de engorda também. Como quase todas as pesquisas, essa também recebe incentivo do governo. Mas o dinheiro demora a chegar e atrasa um pouco. O que os profissionais querem saber agora é quanto tempo o peixe vai demorar para atingir o tamanho comercial e qual vai ser o custo da produção. A ideia é oferecer a técnica para produtores do Estado, principalmente aqueles que foram proibidos de produzir camarão em cativeiro por causa de uma doença e que agora estão com mais de mil hectares de tanques ociosos. Os produtores de camarão hoje, que não estão podendo produzir em função da enfermidade da mancha banca, que não está permitindo o cultivo nos viveiros, então são cerca de mil hectares hoje disponíveis. Então você vai poder arrumar uma alternativa para esses viveiros e que vai aumentar a oferta do peixe também no mercado. Outra possibilidade que existe é fazer o repovoamento dos ambientes naturais com tainha e recuperar os estoques naturais que estão usando nos últimos anos a pesca tem tido uma produção abaixo do que o esperado. Não é difícil perceber que o preço da tainha aumentou bastante nos últimos anos. Será que com essa técnica o preço diminui? Isso nós vamos estudar. Essa é uma etapa que a gente vai iniciar depois da reprodução, é a parte da engorda. Então nós vamos testar diferentes técnicas de cultivo para verificar qual é mais econômico e qual realmente também vai ter um preço melhor para o consumidor. É, também vai demorar mais um pouquinho para outra resposta. O gosto será que é o mesmo? O jeito é esperar.